Verão, sol, praia, combinação perfeita, né? Só que tá faltando um item super importante aí nessa combinação, que é o filtro solar. E por isso hoje a gente veio conversar com a dermatologista, doutora Marta, que atende aqui na Clínica São Lázaro, de Lauro de Freitas. Seja bem-vinda, LFTV. Conta pra gente, então, a principal importância de utilizar o filtro solar, principalmente no período de verão, onde a gente costuma ir mais à praia, né? E se expor mais ao sol. Obrigada, né, pelo convite de estar aqui falando pros seus telespectadores. Na verdade, assim, o protetor solar, ele é muito importante, não só no período do verão, mas durante o ano todo. Muitas vezes a gente não tem o hábito de usar o filtro solar diariamente, mas ele é importante fazer parte daquele nosso dia-a-dia, daquela nossa rotina diária, de manhã, quando a gente acorda, toma banho, escova os dentes, tem que passar o protetor solar. Por quê? Porque ele vai ajudar na prevenção do câncer de pele, né? Que é um dos principais pontos relacionados à exposição solar continuada, né? Não é só a exposição do verão, mas sim a exposição solar continuada, aquela que vem desde a nossa infância até a idade adulta, né? Então, câncer de pele é algo importante. Tem a questão também da prevenção das manchas, do envelhecimento da pele, que é o fotoenvelhecimento provocado pelo sol. Então, tudo isso vai ser prevenido pelo protetor solar, além de doenças causadas diretamente pela exposição ao sol. No verão, né? Como nós já sabemos, nós moramos em cidades que, né? Em cidades que têm uma incidência de radiação ultravioleta muito alta, nós sabemos que o risco de você desenvolver as manchas, né? De ressecar a pele, né? De levar à desidratação, envelhecimento precoce, e o risco de câncer de pele, eles estão sempre aumentados. Então, no verão, essa importância é ainda maior, principalmente na reposição do filtro solar. Então, durante o verão, nós temos que ter o cuidado de repor a cada três horas o filtro solar. E se estivermos na praia, na piscina, se tomarmos banho, né? Temos que repor logo após sair do banho, porque eles não duram muito tempo na água, mesmo os resistentes à água, eles duram em torno de uns 40 minutos, né? De proteção. Então, a gente precisa ter esse hábito no verão de repor o protetor solar. E se puder ainda associar uma barreira física, como um chapéu, um boné, um óculos escuro, uma camisa UV, né? Uma cobertura, um todo que você possa ficar embaixo, melhor ainda. Bom, no mercado existe uma variedade enorme de marcas, e essas marcas também colocam alguns fatores, como o fator de proteção. Tem algum fator que seja indicado? Explica um pouquinho melhor pra gente essa questão do fator de proteção solar. Certo. O FPS, né? Aquele numerozinho que vem ali no rótulo do protetor solar, ele refere-se à proteção contra a radiação ultravioleta B, tá? Contra a radiação ultravioleta B. Que é essa radiação mais intensa, aquela que nós estamos mais expostos, principalmente naquele período que a gente fala que é ruim, né? Das 10 às 16. Quando a gente fala de radiação UVA, né? Que é outro tipo de radiação que também está relacionada ao câncer de pele, ao fotoenvelhecimento, nós falamos de PPD, que é um numerozinho que vem geralmente ou no verso do protetor, né? No rótulo posterior, ou às vezes vem embaixo do FPS. Então, qual é o FPS ideal? O FPS ideal pras peles mais brancas, geralmente acima de 30. De 30, tanto pra roxo quanto pro corpo. E o PPD, no mínimo 15, né? Então, isso vai estar escrito lá no protetor solar também. E pras peles morenas, pras peles negras, que já tem uma melanina natural e que já tem uma certa proteção natural? Nesse caso, a gente pede o FPS no mínimo de 15. Então, de 15 pra cima. Não é que as peles morenas, elas não precisam usar protetor solar. Precisam, né? Porque existe risco de câncer de pele, existe o risco de manchar, existe o risco de falta de envelhecimento, mas eles são mais protegidos por ter mais melanina do que a pele branca, né? Aquela pele bem branca. Então, pelo menos um FPS 30. Contudo, tem tantos protetores solares, tantos e tantos no mercado, que você fica louco na hora que você vai olhar. Então, você tem que ter uma orientação em relação ao tipo da sua pele para o tipo do protetor que você está comprando. Para você ter, por exemplo, uma pele oleosa e não comprar um protetor que seja muito oleoso. Porque aí vai dar acne, né? Pode dar até umas brotuejas, como se fossem uns brotuejas na pele. Então, isso tem que ser avaliado também. Não só o FPS e o PPD para proteção, mas também o veículo que você está transportando aquele produto, aquele protetor, para que seja adequado para o seu tipo de pele. Até também para acabar não incomodando e a pessoa deixando de usar, né? Agora explica outra coisa importante que pouca gente se atenta. A quantidade ideal de protetor solar. Porque às vezes a pessoa não utiliza o produto ideal para a pele e aí passa bem pouco para não ficar melado, para não ter aquela sensação do produto no rosto. Qual a quantidade ideal de protetor solar? Para o rosto, a sociedade brasileira de dermatologia até emitiu uma nota falando para se usar pelo menos uma colher de chá. A maioria dos pacientes acha isso muito, né? Até porque fica com aspecto de uso de protetor mesmo, né? Fica um pouquinho mais forte. O que a gente acaba orientando os nossos pacientes? Tenta passar uma camada generosa, né? E aumentar um pouquinho esse FPS. Lembra que eu falei do FPS 30? Quem sabe fazer um FPS 50, um FPS 70, 80? Para poder compensar um pouquinho essa questão da gente não passar a quantidade que deveríamos passar, né? Porque quando a gente bota também muito, o aspecto não fica bom da pele, né? Fica com o rosto, com o aspecto de quem está usando o protetor solar de fato. Hoje nós temos os protetores com cor, né? Com base, que funcionam como se fosse uma maquiagem mesmo. Isso tem facilitado a adesão ao protetor. E é muito bom usar protetor com cor, porque você diminui o uso de maquiagem, né? Ao longo do seu dia a dia. E além de que você está fazendo uma dupla proteção. Você está fazendo uma proteção química do próprio protetor e está fazendo uma proteção física da cor. A cor é uma barreira, a radiação ultravioleta. Então eu acho interessante, né? Apesar de ser preconizado grandes quantidades de uso de protetor, que a gente consiga aumentar um pouquinho o FPS para diminuir um pouco também a quantidade que está usando, mas não deixarmos de usar. Muito obrigada, doutora. Então você que está em casa não tem mais desculpa para inserir o protetor solar na sua rotina.